Seguinte galera, a gente tem daqui pra final, quem ganhar esse set vai pra grande final, beleza? A gente tem aqui o Kaina com seu clássico Teros e Loris com sua clássica Kaia E os dois tão vindo com fogo no zóio mano, e vamo ver quem que vai conseguir levar essa daqui Lembrando que a gente tá na parte da Losers, ok? Então quem ganhar isso daqui vai pra Grand Finals e vai ter que ganhar dois sets do Yus, ok? Então, bora lá! Vamos ver o que acontece aqui, Kaina se muda para o Hammer e tenta ter algo que vai correr aqui Sim, a Loris está subindo ótimo até agora Kaina, você sabe, os pequenos, um e dois hits que ele vai ter no Hammer Mas isso realmente só leva um pouco de esses downlights para o Cider Então, realmente, você sabe, põe essas stalks, então Loris tem que jogar muito cuidado aqui E você está perto de dano, mas não perto de força Esse Teros Cider vai caôr muito, muito rápido Se tu pegar um da hora ele é meio complicado E você tem os Piri, as Sairas, as Sidelites Então, um, off da Sairas, você pode literalmente ver as colorida de forma em cima do Stalk Isso vai confirmar aquele primeiro Stalk do Lores Mas ele tem um jeito onde ele quer, ele tem ele no Knockout Rage Vai entrar no back, ele está ali com os desarmados Não precisava de uma espada, estamos todos em cima e vamos no Stalk 2 É bom para Lores manter os Stalks, claro que você quer manter os Stalks mesmo E você quer criar uma liderança, eu poderia ser tão mal a dizer Mas é importante que Lores não dê aquele crédito extra para a Kainé, porque, como você estava dizendo, quando você está assistindo o seu servidor de Discord na descrição, se você quiser encontrar alguém para jogar, tá? Isso é exatamente o que Kainé faz com damage. Como, todo um aviso de Kainé faz com muito damage, contra o Lores, que agora está colocando na Kainé Blender, onde você está atingindo por essas cidadas, e eles fazem muito damage cada vez mais. Muito bom. Você está tentando encontrar um caminho de volta no stage, e o Scoop vai fazer isso. Uh, bom o Dodge estando fora do caminho daquele cidadão. de Hammer. Ah, caso você não entenda o nome dos ataques, galera, tem aí no cardzinho, tá bom? Vocês conseguem entender, é um vídeo bem curtinho. E Kainé está jogando muito desesperado, não comenteando com a Kainé muito cedo, certo? Eu quero dizer, você não quer dar isso, porque, quando você põe aquele movimento, o Lores está conseguindo jogar contra o Kainé. E isso é exatamente o que é o que é que o Lores está conseguindo jogar contra o Kainé. Porque dá uma agonia só de ver o Kainé não saindo do chão, às vezes, cara. Ele consegue controlar muito bem. Absolutamente. Mas o Lores também é experiente pra carai, né? Não dá pra substituir ninguém aqui. Então, Lores, though, vai ter que ter um punição para o Kainé. E Kainé. E Kainé com o Kainé. E a 4 da Axe. E a 1. Oh! E a 1. É. E esse é um bom tamanho de dano. É um bom tamanho de dano. Com essa duas atras. Um pouco de ataque com o Lores, e ele vai colaborar quando fosse o Kainé. Ele vai melhorar. A Kainé vai ter uma forma de funcionar, a 4 da Axe. E o Kainé já está com os pontos de costas. Quem vai ter jogo 1, PJ? Eu quero dizer, os mais próximos que a gente vê no PR, eu acho que vai ser muito contente. Eu acho que estamos indo a distância, eu digo isso muito, mas, eu quero dizer, isso tem as escrituras de um game 5-4-7 com um grande juggle. State has a Lourdes unarmada, mas é um Magic Castle, que é o Dallight, apesar de estar contra o Teros. Está trabalhando até agora para o Lourdes, que encontrou um monte de sucesso nesse voo, no chão, e pegando as caixas de Kainas. Se você puder manter o Kainas no chão, você vai encontrar um monte de sucesso, e o Lourdes sabe disso. Estou meio que encontrando a luz neutra para enviar a escritura, agora muda para o Axe, e parece que encontrar o último golpe para tapar o Kainas, ainda não é suficiente para Kainas. 3ª D-Light, quase, 4ª D-Light, e finalizou, mano. Cara, mudança de mapa, piques, continuam os mesmos piques, GG. Vamos ver se alguém consegue se favorecer mais nesse mapa. E eu tenho uma sensação, não sei se vocês também, que esse mapa é muito claro, vocês não têm essa sensação? É bonito pra caramba! A resposta vai ser para o Lourdes, no começo, e o ataque é muito claro. Depois de tudo que o Lourdes fez. Sim. Tanto que o Boa é uma boa arma de dano para construir, sabe, há muitas armas de caixas que são boas a fazer isso. O Axe é uma das coisas onde eu tenho que atirar uma ou duas vezes. Então, é meio que a diferença, onde é que é a morte por muitos ataques, ou a morte por um grande. E, até agora, está trabalhando para Kainas no Axe. Boa caixa de Lourdes. Isso foi muito, muito acalto. Vamos lá e pegar a liderança aqui no começo do jogo número 2. Toma a arma de caixas, tenta tirar Kainas no Axe. Não, mas ele vai poder pegar a caixas de caixas. Enfimando as caixas, tentando montar uma caixas de caixas. Estou tentando montar uma caixas de caixas. Vamos, certamente, fazer isso feito. E caixas de caixas de caixas, mano. E a caixas de caixas de caixas de caixas de caixas de caixas. Mesmo se você pinta o ar, muitos dos personagens não estão em posição para te punir. Você ainda está bem. Mesmo se você pinta, você continua com essa situação e meio que... GG ali, mano. Nossa, que estoque clean, velho! E agora, Kainas no seu último estoque? Isso foi um grande estoque, mano. Isso foi grande. Nós fizemos 10 segundos para falar sobre um ponto. Olha, e... E, um... Lourdes tem uma liderança de estoque. É um estoque de caixas de caixas... É um estoque de caixas de caixas de caixas. É um estoque de caixas de caixas de caixas. É um estoque de caixas de caixas. Então, eu te digo, mano. A caixas de caixas de caixas, por certeza. A caixas de caixas de caixas, eu gosto disso. Kainas, though, continuando a procurar o caminho de volta aqui. Mas o Lourdes parece muito solucionado em... Stopping out this final estoque de Kainas. Um bom movimento ali, de Kainas. É o clássico Hammer. Meu Deus. Caraca, o Seijer pegou muito bem ali, mano. Nossa, mas o Seijer levou! Mano, Terus é bizarro, velho. E nós estamos subindo a last stock situation aqui em Game 2. Oh, meu Deus. All right. Vamos ver que ambos os players, eu acho, vão ser um pouco mais conservador aqui em este final stock. Kainas, obviamente, desperately wants to be up to games, going into game number 3. Looked like ele não tinha muito chance de getting it done, mas quando você calcula in the power of that Terus, ele está bringing himself back here. Lourdes being very careful, staying out of the range of that Hammer. Oh, no. Could've been very dangerous for Lourdes, but also could've been a very good bait to get Kainas off stage. Oh, lot of dancing, lot of dodging here. There it is. Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Levou, mano. Sem mudança de picks, mesmo mapa. GG, bora. And a great pick for Lourdes. As we get into game number 3 back on the same stage, nonetheless, but Kainas had life there. I mean, it was down two stocks to one. Kainas was looking real bad, and then, you know, came right back into it. So this is going to be close. I definitely think this is a game five. Yeah, this is a very, very important game, though, in this set. No matter which way it goes, which player is going to be able to take that advantage, take that momentum. Everybody knows they know they have at least one more game to play after this. It's all about putting yourself in that best position to going into game number four. And we're already seeing just a slower tempo between these two players. Being a little more afraid, a little more respectful when it comes to those engagements. Kind of, though, stomping his wages all the way off the side of the stage there. I mean, Kainas is finding so much success, not only on the boat to build up the damage, but the spear, which is contending with the range, that kind of tends to get the better of, that kind of poke and continue to just get those one-two hits. The spear is contending well, and it's exactly what you need. The energy you need to bring into this game number three, as Lourdes looks to extend that lead. Kind of gets a neutral light off stage with the axe. And now the hammer on line looks at... He wants to see what I need to aim his punch. We saw it all, just a jump getting lost in the transaction. And it's so unfortunate because he needs us knockout so bad to watch him drop that. But he was able to go ahead and get another opportunity to go ahead and confirm that without taking too much extra damage. And now he just needs to continue to drive in on a Lourdes, and now he just needs to get that damage deficit back. And that is a really good start on the stop from Lourdes to get this job done. And now the spear with that down, like... Oh. Man, it's weird. It seems like Kynah thinks it's very easy to get the damage. It seems, right? Because it's not that simple. It all slips away so fast. Guys, both these guys here in a neutral. Lourdes using that spear to have a really good opportunity to get back up on stage, dropping himself into a good position to go ahead and rack up some more damage. Kind of though, looking... Oh, trying to get that stop going off stage, couldn't quite find it. Oh. It's a dicey situation for both these players here. Stomps there. I can't believe that did knock out Lourdes. Ah, no deals. No deals. No deals. No deals. I thought you touched there, but it did not give it to him. Kynah is going to get that stock. See what he can do here before Lourdes is going to be able to confirm it on him. It's cool to see Kynah tapping in those edge guards. And speaking of tapping it in, gets the downlight into the gravity cancel. Neutral unarmed. And that's going to be a great way to start off this last stock situation as we are back, and the closest it can be in this game number three. It really is. Kind of. Getting caught on his landing. Wrong direction on the stomp. It's open up there, and they're trading those one-two hits, but I feel like Lourdes getting a little bit more from it. Do you really want to trade hit for hit with Tarros though? Yeah. Definitely not. It's a rough situation to be in. It's a Lourdes though getting a really good job on that edge guard. Kynah stopping in the wrong direction to get the top. Lourdes is going to take that route over top of him and try and catch him. Every time you get popped up, you're going to be at the risk of getting hit with those nares on the hammer. Kind of getting some good damage there, but Lourdes getting side light gets the neutral light unarmed. And it comes to the right now that deep red damage goes to the sink, but gets hunted for the sink. The Lourdes, Kynah taking it up, but no, we're going to stick to what we have this whole set. We're not even going to get a map swap. Can Lourdes confirm it here on Kynah? It's going to take us to the game. The stories we're always building here on Brawl Esports. Mano, será que o Lourdes vai eliminar o Kynah, mano? A gente não vai ter uma final de Kynah e Yuuzi e o Kynah puxando o Yumiko, velho? Será? Nossa senhora, olha esse controle de bow, velho. O Kynah is really showing here. One thing we've noticed, we've watched a Kynah all afternoon. I mean, it has been provocative, honestly, the hammer that he's relied on. And it's almost like Lourdes is forcing him to, okay, this hammer's not working. Or might be able to get some with the axe that dare is going to go ahead and end up right on top of the head. And Lourdes is going to send him down. I really thought that first talk was going to go to Lourdes, but it did not work out that way. Yeah, those small mistakes, I mean, it was a big mistake there, but those mistakes where you overextend just allow your leads to slip away so quickly. I mean, I keep saying it, but it's what's happening. I mean, gets the ground pound there with the spear, and that's going to even up the stock count. And thankfully for Lourdes, there's not too much extra credit for the side of Kynah. I mean, you get into this Premier region, you know, we're at PR1, PR3. I mean, it's almost like at this point, when you get to this skill level, games will fight by mistakes. Yeah. You know, it's all about punishing, slight little mistakes that your opponent's going to make, and turning that into victories. Lourdes, though, great movement, great momentum onto this bow. Oh, perfect. So much damage is being built up right now. The sideline came to the same connections, and now Lourdes putting Kynah on their tournament stock here. At game number four, we're in elimination side. No shot, bro. So it's over for Kynah if they cannot force this game five situation. My Deus do céu! Lourdes, calm down, Lourdes! Acalma o coração! Here comes on line for Lourdes, who's continuing to weapon-starve Kynah. Kynah finally finding that tried and true hammer as that downlight into cider comes in a big way. Lourdes needs more off the stock if he wants to be really comfortable going into this final one. Oh, great patience for both his players. Both of us on the line here. Yeah. So, being so cautious about starting any light attacks even kinda, gonna go and get the scoop, gonna go and finish that stock off. He is in... Cara, dá pro Lourdes levar aqui numa moralzinha, numa boa, velho. Será que ele leva? Make any predictions, say anything, because I don't wanna jinx anybody at this point. Lourdes doing a really good job catching those juggles. Lourdes! Oh! Oh! Levou! Mano, levou! Eliminou o Kynah, bicho do céu! Temos um favorito, será? Temos um favorito? Venha aí no próximo episódio! Eu... 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 Eu...